Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física da AFA de 2018. Eu vou fazer agora a questão número 59. A questão diz assim. Uma fonte sonora A em repouso emite um sinal sonoro de frequência constante de 100 Hz. Um sensor S desloca-se com velocidade constante de 80 m por segundo em relação à Terra, sobre um plano perfeitamente retilíneo em direção à fonte sonora, como mostra a figura 1. O sensor registra a frequência aparente devido à sua movimentação em relação à fonte sonora e a reenvia para um laboratório, onde um sistema de caixas sonoras acopladas a três tubos sonoros de comprimento L1, L2 e L3 reproduz essa frequência aparente, fazendo com que as colunas de ar desses tubos vibrem, produzindo harmônicos apresentados na figura 2. Considere que o sensor se movimenta em um local onde a velocidade do som é constante e igual a 320 m por segundo, que os tubos sonoros possuam um diâmetro muito menor do que os seus respectivos comprimentos e que a velocidade do som no interior desses tubos seja também constante e igual a 320 m por segundo. Considere também que a fonte A e o ar estejam em repouso em relação à Terra. Então, nessas condições, é correto afirmar que os comprimentos L1, L2 e L3, respectivamente... Então, nesse problema, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é a frequência aparente medida pelo sensor. Certo? E aí, depois que eu tiver a frequência aparente que esse sensor vai captar, eu vou ter que saber o comprimento dessa onda, certo? E aí, sim, eu vou poder determinar o tamanho dos tubos sonoros. Beleza? Então, só para a gente relembrar, o efeito Doppler, o efeito Doppler, ele é dado por aquela equação assim, ó, F é igual a F₀, velocidade do som, velocidade do observador, divididos pela velocidade do som, velocidade da fonte. Só que note o seguinte, quando a gente tem aproximação, eu somo aqui e subtraio aqui. Quando eu tenho afastamento, eu subtraio aqui e somo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Como a fonte, ela vai estar se aproximando, no caso, o sensor se aproximando da fonte, a gente vai ver que a frequência obtida vai ser uma frequência maior. Como o problema falou aqui, ó, ele disse que a frequência é de 100 Hz, então, a frequência do som vai ser de 100 Hz. A velocidade do som, ele disse que é para a gente adotar os 320 m por segundo. Como ela está se aproximando, né? Ó, ele disse que o sensor se aproxima a uma velocidade de 80 m por segundo e que a fonte sonora está em repouso. Opa, então, aqui vai ficar 80, 320, menos zero. Show? Fazendo essa conta aí, vai ficar 80, 400, 402. Isso aqui vai dar 125 Hz. Show? Agora, eu tenho que achar o comprimento de onda. determinar lâmida. E eu vou usar o quê? Vem lamber ferida, aonde lâmida vai ser a velocidade sobre a frequência. A velocidade, a gente vai usar a velocidade do som, né? Então, lâmida vai ser 320 divididos por 125. Note que todas as respostas, elas estão em fração. Então, eu não vou dividir isso aqui, porque senão vai dar um número com vírgula. Se eu simplificar por 5, vai me dar 64 sobre 25. Certo? Então, isso aqui é o meu comprimento de onda. Então, lâmida vai ser 64 por 25 metros. Show? Agora, eu vou fazer o tamanho dos tubos sonoros de acordo com os harmônicos. Então, a gente vai usar essa figura aqui. Então, eu vou botar essa figura aqui embaixo para que a gente possa achar o comprimento dos tubos sonoros. Então, olha só. Eu posso dizer que esse aqui vai ser o primeiro harmônico, esse aqui vai ser o segundo harmônico, e esse aqui o meu terceiro harmônico. Lembrando que no primeiro harmônico, o N vale 1, no segundo harmônico, o N vale 3, e no terceiro harmônico, o N vale 5, porque N é sempre ímpar para os tubos abertos, certo? Para os tubos fechados. Então, saca só. No primeiro harmônico, eu vou escrever aqui, ó, primeiro harmônico, eu sei que o comprimento do primeiro harmônico é λ divididos por 4. Como λ é igual, a gente encontrou aqui em cima, ó, 64 vinte e cinco avos, eu sei que o comprimento do primeiro harmônico vai ser 64 vinte e cinco vezes um quarto, né? Se eu simplificar o 64 com o 4, aqui vai dar 16. Então, eu sei que o comprimento do primeiro harmônico vai ser 16 vinte e cinco. Show? Agora, o segundo harmônico vai ficar assim, ó, L2 é igual a... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. É igual... O N não é 3? Então, vai ficar assim, ó, 3 λ sobre 4, né? Então, eu sei que o meu L2 vai ser igual a 64 vinte e cinco vezes três quartos, certo? Fazendo essa continha aí, a gente chega a 48 vinte e cinco avos. Então, eu sei que o meu L2 é 48 vinte e cinco avos. E o meu terceiro harmônico? O N vale 5. Então, eu sei que o L3 vai ser o quê? Cinco quartos de λ, certo? Cinco quartos de λ vai me dar L3 é igual a 64 vinte e cinco vezes cinco quartos. Fazendo essa conta aí, vai me dar 16 quintos, certo? Então, se a gente for ver, ó, 16 vinte e cinco, 48 vinte e cinco, 16 quintos. Letra A, 16 vinte e cinco, 48 vinte e cinco, 16 quintos. Resposta, letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.